O tempo está mudando, preparando pra chover É claro que me importo, me preocupo com você Por isso fica por aqui Fica por aqui A gente pensa e inventa alguma coisa pra fazer Ouve música, ver filme, se não para de chover A gente fica por aqui Fica por aqui Essa chuva de inverno, desde tudo uma semana Se isso acontecer, a gente não sai da cama E aí pode chover, pode inundar Na verdade voltou sempre pro temporal não passar Pode chover, pode inundar Tá escurecendo tudo e começou a trovejar Pode chover, pode inundar Na verdade voltou sempre pro temporal não passar Pode chover, pode inundar Essa noite bem juntinho nós dois vamos ficar O tempo está mudando, preparando pra chover É claro que me importo, me preocupo com você Por isso fica por aqui A gente pensa e inventa alguma coisa pra fazer Ouve música, ver filme, se não para de chover A gente fica por aqui E fica por aqui Essa chuva de inverno, desde tudo uma semana Se isso acontecer, a gente não sai da cama E aí pode chover, pode inundar E aí pode chover, pode inundar Na verdade voltou sempre pro temporal não passar Pode chover, pode inundar Tá escurecendo tudo e começou a trovejar Pode chover, pode inundar Na verdade voltou sempre pro temporal não passar Pode chover, pode inundar Essa noite bem juntinho nós dois vamos ficar Essa noite bem juntinho nós dois vamos ficar